Dirigentes da Unicafes Alagoas participaram de encontros com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Márcio Beltrão. A Unicafes Alagoas está dando prosseguimento à rodada de reuniões com o poder público. O objetivo é encontrar saídas para a valorização da agricultura familiar em Alagoas. Um dos encontros ocorreu na CDTUR. Nós viemos hoje pedir à secretaria que a gente reativasse o principal espaço institucional do cooperativismo de Alagoas nessa casa, que é o Conecópio. O Conecópio é um conselho que permite pensar as políticas públicas para o nosso setor. É a forma que a gente pode institucionalizar as nossas opiniões dentro do governo e o nosso pedido foi esse. Primeiro, o retorno do Conecópio, a alteração inclusive da legislação que permite a reconheção do CACES, como essa organização que atua frente em defesa do cooperativismo e também, além disso, discutimos com ele apoio na segunda fase do Alagoas Maior para que a gente possa incluir mais cooperativas e ser mais representativo no conjunto das cooperativas do Estado todo. Então, a reativação do Conecópio como forma de institucionalizar a nossa posição cooperativista, as nossas pautas cooperativistas e a gente repensar o Alagoas Maior 2 com foco na recuperação das cooperativas que vêm sofrendo com esse momento da pandemia. O secretário Márcios Beltrão firmou compromisso para fortalecer as cooperativas da agricultura familiar de Alagoas. Abriu-se o diálogo, as cooperativas têm um papel fundamental na projeção econômica em todo o interior do Estado de Alagoas e também na capital. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o governador Renan Filho, nos deu uma grande missão. Gerar negócios, emprego e renda à população. E acredito muito que o papel das cooperativas e associações podem verdadeiramente facilitar e levar renda para todos os alagoanos, nos lugares mais distantes da nossa Alagoas. Estamos na iminência de abrir o Alagoas Maior 2, onde já fizemos o jornamento à Unicafes, que é uma das cooperativas associadas no nosso Estado, para que a gente construa junto esse grande programa que tem feito a diferença em vários lugares de Alagoas. É um papel muito importante da CDTU, principalmente de estar presente na vida dessas cooperativas, das associações, para que possam elas fortalecer e ter capacidade de ampliar a sua condição de comercialização dos seus produtos através dos programas que a Secretaria dispõe para fortalecer o cooperativismo do Estado de Alagoas. Diante dessas dificuldades que o Brasil todo, o mundo vem passando, diante dessa pandemia, sabemos que todos os setores estão se reformulando, readeclando dentro da realidade que estamos passando. E dentro dessas discussões, é preciso que a gente perceba a condição que cada cooperativa, que cada empresa está passando nesse momento. E é dentro dessa discussão que nós vamos fazer um estudo para a partir daí a gente encontrar formas de estar presente na vida do cooperativismo do Estado de Alagoas.